E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou te falar cupom desconto Netshoes. Cupom desconto para você aproveitar as super promoções que estão rolando aqui no site. Tem várias ofertas cupom desconto para poder estar aproveitando nesse mês dentro do site. Já quero começar mostrando as ofertas para vocês com 70% de desconto em presentes para o Dia das Mães. Então tem até 70% de desconto em diversos produtos. Tem tênis, camisa, camiseta, relógio, tem muita coisa mesmo que você pode estar aproveitando com até 70% de desconto. Lembrando de clicar aqui em ofertas para estar mostrando para vocês quais as maiores ofertas que estão dentro do site. Pode ver esse tênis aqui sendo quase pela metade do preço, quase R$500 por R$256. Ocorre aqui 70% de desconto no site Netshoes. Lembrando que os links vão estar na descrição do vídeo de todas as ofertas e com os cupons de desconto. Aqui no vídeo eu falo o passo a passo detalhado exemplificando um cupom, mas os outros cupons vão estar na descrição do vídeo. Outros cupons, como por exemplo esse daqui de R$50 de desconto. Então já falo o primeiro cupom para vocês que vai estar na descrição do vídeo, que é esse cupom que te dá R$50 de desconto. Lembrando que os cupons só funcionam na página que está o link da descrição, porque cada página ativa um cupom diferente. Então esses produtos dessa página funcionam com cupom de R$50 de desconto. Tem muita coisa, mochila, tênis. Então se você quer economizar e aproveitar, corre no site Netshoes, clica no link da descrição do vídeo e aproveita desse cupom e de vários outros. E para poder utilizar o cupom, só seguir o passo a passo do vídeo. Fora isso, você também pode estar conferindo por preço. Então ver produtos até R$199, de R$200 até R$399. E assim por diante, para poder ver qual a faixa de preço que você quer ver os produtos na promoção. Tem também as ofertas relâmpago. Então toda hora que você entrar aqui no site, as ofertas vão ser atualizadas. Então é sempre importante clicar aí no link para te atualizar para quais as ofertas do dia que você estiver vendo esse vídeo. Ou do dia que você querer comprar algum tênis. Tem descendo aqui também para filtrar por categorias. Aqui tem tênis, adidas, a partir de R$399. Tem aqui cupom de desconto de R$50, de R$100 off. Tem também tênis de corrida com 60% de desconto. Várias marcas na promoção. E é só correr para aproveitar links na descrição do vídeo. Se eu clicar aqui na parte de corrida, vai ver que são de várias marcas. Então não é só adidas, Nike, tem de muita marca mesmo. Mizuno, Vila. Muito tênis para você poder estar comprando e aproveitando. Tênis de corrida com amortecedor. Várias promoções aqui no site e até 60% de desconto. Agora que eu já dei essa dica, antes de começar para cupom de desconto. Queria falar que se você quer cupom do Netshoes, Americanas, Shopping, AliExpress, da Amazon. E aí na sua telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente atualiza todos os cupons de desconto em primeira mão. Para vocês não perderem tempo e economizarem cada vez mais. Todo dia a gente atualiza vários cupons de desconto para vocês poderem economizar. E além do cupom também tem tutorial e formas de ganhar dinheiro na internet. Não se esqueça de entrar no grupo de telegram para você ficar por dentro de tudo. Receber as melhores atualizações de cupom de desconto direto no seu celular. Então entra aí, o link vai estar na descrição do vídeo para vocês poderem aproveitar. Continuando aqui então, mais uma dica que eu quero falar da página inicial. É que aqui no menu inicial tem a página de Outlet. Que funciona como a Outlet dentro do próprio site de Netshoes. Então vocês podem estar economizando muito no site de Netshoes. Na página de Outlet são os produtos com vários descontos. 60% de desconto aqui de R$190,00 por R$74,00, sendo pela metade do preço. Então tem vários descontos para vocês aproveitarem na aba de Outlet do site Netshoes. Mas nesse caso, vamos começar aqui. Queria falar que para utilizar o cupom de desconto é muito simples. Tem algumas páginas com desconto de 65%. Essa daqui com 70% off para vocês aproveitarem. E a minha dica é não vá por essas páginas do site do desconto para utilizar o cupom. Para utilizar o cupom tem que seguir o passo a passo de todo o vídeo. Clicando no link da descrição do vídeo. E vai dar para a página específica de cada cupom. Caso você queira economizar além dos cupons de desconto. Tem tantas páginas que eu mostrei na página inicial. Quanto também essas páginas aqui. De 65% de desconto. E estão todas na descrição do vídeo. Todas essas páginas com desconto vão estar na descrição para vocês aproveitarem além do cupom. Pode ver que tem vários produtos de 29%, 20%, 56%. E isso aqui você pode estar ordenando por mais populares, mais vendidos, melhores avaliados, maior preço, menor preço. Para poder estar pagando as promoções. Tem aqui também os produtos para treino com 70% de desconto. Tem mochila, tênis e vários produtos que se aproveitarem com muito desconto. Vamos aqui então para cupom desconto tutorial do passo a passo para utilizar o cupom desconto. O primeiro passo para utilizar o cupom é clicando no link da descrição do vídeo. Porque é o link que ativa o cupom de acesso aos produtos elegíveis para você poder utilizar com cada cupom. Então vai ter um cupom específico. Embaixo vai ter o link para você aproveitar e o código de cada cupom. Tem que clicar no link para poder ativar o cupom e ser elegível para os produtos. Eu vou usar esse cupom aqui que é elegível para mais de 2 mil produtos. Para estar exemplificando para vocês. Mas para usar qualquer um dos outros cupons é só clicar no link da descrição do vídeo. E estar seguindo mesmo o passo a passo. Não adianta escrever o nome de algum produto no site e ir para uma página qualquer e tentar utilizar o cupom desconto que não vai funcionar. Tem que clicar para o link da descrição do vídeo. Tem que ver se o produto que você quer está nas páginas dos produtos. Se ele é de alguma categoria que está tendo cupom de desconto. Clicou então no link da descrição do vídeo. Vai estar carregando os produtos elegíveis para você aproveitar. Pode estar aqui vendo quais as maiores ofertas. Ordenando a página por ofertas. Para estar carregando as maiores ofertas para você utilizar com o cupom. E aqui 71% de desconto nessa calça. Uns de 300 reais. Ela já está saindo por 74,99. 75 reais. Esse aqui 67% de desconto. 65, 64. Vários produtos com muito desconto. E promoção para estar aproveitando aqui no site da Net Shoes. Então já viu? Já ordenou a página. Já filtrou pelo que você quer. Está na hora de selecionar o produto para poder estar colocando o cupom de desconto. Então vou estar selecionando algum produto aqui para estar mostrando para vocês. São várias opções. Vou estar vendo aqui nessa calça que é uma das maiores ofertas da página. Que eu posso além de aproveitar a oferta também aproveitar o cupom de desconto. Vai estar carregando aqui para eu estar adicionando o produto ao meu carrinho. Então vou estar lendo aqui se é a calça jeans que eu quero mesmo. Aqui eu já estou sendo ciente do meu desconto que é 71%. Então eu estou economizando 185 reais. Posso estar fazendo em uma vez. E aqui eu vou estar selecionando o tamanho. Então eu vou selecionar um tamanho qualquer para estar adicionando ao meu carrinho. E poder estar carregando para eu aproveitar essa promoção. Acionei o meu carrinho, vou clicar aqui no carrinho para estar carregando o produto. Aqui carregou então e eu vou estar colocando para calcular o meu frete. Coloquei o frete para exemplificar para vocês. E como vocês podem ver, para eu ganhar frete grátis, eu preciso de um produto que seja acima de 99,99. Então se eu adicionar só mais 25 reais e 1 centavo no meu carrinho, eu consigo frete grátis. Porém se você não quer adicionar mais nada e mesmo assim não quer pagar frete, é muito simples. Você pode ver as outras opções de entrega que está apenas por 5 reais, mas se você não queira pagar frete mesmo, tem outras opções de entrega e pode estar retirando em uma loja da Magazine Luiza. Porque não existem lojas físicas Net Shoes. Porém a Net Shoes tem a parceria com a Magazine Luiza. Então se você não quer pagar frete mesmo, é só você estar querendo retirar na loja. Ou você adiciona mais produtos no seu carrinho, ou você escolhe retirar em uma Magazine Luiza mais perto de você para estar economizando muito aqui com os produtos da Net Shoes. Então vamos continuar aqui para colocar o cupom de desconto. Mas não se inscreve para vocês se inscreverem no canal, ativerem as notificações e darem like nesse vídeo. Porque não se acham que eu não falo cupom de desconto, promoção, formas de gerir, formas de economizar dinheiro. Mas se você gosta de fazer compras na internet ou quer aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui no canal para você não perder nada, eu aprendi várias promoções. Também comenta em qualquer dúvida que você tem em relação a esse vídeo, qualquer outro vídeo do canal e de quais lojas vocês querem que a gente traga cupom de desconto para a gente sempre trazer os melhores vídeos para vocês. Não esquece de comentar aí e de ativar as notificações, porque em alguns vídeos a gente fala cupons exclusivos das primeiras pessoas que assistem. Então beleza, aqui já estou economizando R$185,00 e vou estar adicionando o cupom de desconto. Lembra que eu usei um cupom de desconto específico de exemplo para vocês, mas o outro não está na descrição do vídeo. E esse cupom específico é o cupom NETSUPER, NETSUPER APLICAR. E pronto, o cupom APLICAR daqui no site de Net Shoes para apoiar por trás de várias promoções. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.